Música Oi, eu sou o Luca, essa é a Carol. A gente mora e trabalha juntos há mais ou menos uns 3 anos. A gente tem um projeto de arte que se chama 8-Bit Project. E ultimamente a gente tem passado muito tempo aqui no ateliê. A gente pensou, pô, pode ser legal fazer uns vídeos sobre o que rola aqui. É, a gente sempre quis produzir um conteúdo que fosse nosso. E daí veio a ideia de registrar um pouco do nosso dia a dia e dos nossos processos. E esse é o nosso primeiro vídeo. A gente ainda está entendendo como vai funcionar isso aqui, mas a gente espera que vocês se divirtam tanto quanto a gente. Um coração. A gente ainda não decidiu qual vai ser a frequência das postagens, nem mesmo o tipo de conteúdo que vai ser produzido. Na verdade, a gente não sabe nem por onde começar. O coração é um ícone que a gente gosta muito de fazer. Em vários jogos eles representam vida, mas pra gente eles têm um significado especial, porque eles se relacionam direto com o lugar onde eles são colocados. A gente sempre leva os corações na mochila pra todas as viagens que a gente faz. E é muito legal o processo de achar um lugar pra colocar eles. Porque quando a gente sai pra fazer um coração numa cidade que a gente não conhece, a gente procura um lugar que seja muito característico daquela cidade. A gente procura um lugar que seja quase um cartão postal mesmo. E acaba que serve até de uma recordação pra gente. E o legal nesse processo dos corações é que a gente possa conhecer melhor as cidades por onde a gente está. Porque a gente vai a lugares que a gente não iria se fosse só turistas. A gente está ali querendo se envolver com a comunidade mesmo de alguma forma e conhecer os lugares que as pessoas da cidade de fato frequentam. E a gente acabou de mudar pra São Paulo. E a melhor forma da gente conhecer a cidade de fato é saindo pra colocar uns corações. A Carol tem um mapinha, ela fez um planejamento de onde a gente poderia ir pra levar esses corações. E hoje a gente vai dar esse rolê com vocês. A gente não conhece muito bem por aqui, a gente ainda está explorando bastante. Mas tem alguns pontos que a gente queria ir pra deixar uma marca nossa. É, sei lá. Mas antes a gente vai tomar um café da manhã, porque está cedão. Mentira, não está cedo. Eu não estou acostumada de acordar cedo. Que era som? 10 e meia, olha que cedo. Pra mim é cedo, pra mim é de madrugada ainda. Não, não é nada cedo. Eu estou de pé 10 e 17. E? E eu estou com fome. Eu também estou com fome. Faz pouco tempo que a gente mudou, mas a gente já tem a nossa fadoca pra hoje. Bom dia, tudo bem? Requeijão machado. É a única coisa que ele come na vida. A gente está aqui na região do Augusto, que é uma rua meio icônica aqui de São Paulo, onde tudo acontece. E aí a gente parou aqui na esquina, um pouquinho mais afastado, já nos preparamos, a gente vai passar correndo ali, largar o coração. Vira a vida. Vamos? Tá? Preparado? Hum. Foi. Eu adoro fazer isso. Tem que durar. Tomara que dure. Se não durar, também a gente vem e faz de novo. Parece mais gente, teve a mesma ideia. É legal que aqui sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Isso é mais divertido. Nossa próxima parada é na Praça Roosevelt, que é uma praça que tem aqui em São Paulo, onde ficam vários teatros, e a galera frequenta mesmo. E é um lugar que a gente gosta de ir, de vez em quando. Sempre está muito cheio. A gente vai passar a galera mais pra se divertir. Isso é o que importa. Mais um. Agora nós vamos. Agora vamos para o próximo Lago da Batata. Lago da Batata. Então vem. A igreja da Consciência. Meio dia agora? Meio dia. E agora a gente vai lá para o Lago da Batata tentar colar mais um coração. Esse é o último do ataque de hoje. Bora. Bora. Tudo sujo. Olha o estado das minhas mãos. Aí a gente chegou. Carol? Oi, tudo bem? A gente está aqui no Lago da Batata, esperando o sinal fechar para a gente atravessar a rua correndo e colar o nosso coração num poste que tem ali entre as duas pistas. É um lugar mais legal, que passa milhões de pessoas por dia. O legal desse lugar que a gente escolheu é que fica bem na ciclofaixa, então quem passar de bike vai ver também. Tem os coletivos que ocupam essa praça sempre e a gente acha bem legal. E é uma das saídas dos metrôs mais movimentados de São Paulo. A gente vai pra caramba todos os dias, vai passar pela frente do coração. E se você passar, tira uma foto e manda pra gente. Droga, o sinal abriu. A bateria da câmera até acabou, mas apesar dos contratempos deu tudo certo e a gente conseguiu colar o último coração. Tá tudo melhorando, tá tudo melhorando, tá tudo melhorando.